Olá! Agora chegou a hora mais importante do nosso programa. Não se preocupa não que no finalzinho a gente vai sortear o presentinho ali da Paraimportados, tá bom? E nesse momento, amados, eu quero chamar a tua atenção pra cá, pra palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa tarde está em Isaías, capítulo 38, pra gente meditar. E diz assim... A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse... Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias, o rosto para a parede, e orou ao Senhor. E disse, Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era retos aos teus olhos. E cheirou a Ezequias muitíssimos. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Vai e dizes a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as suas lágrimas, e eis que acrescentarei a teus dias quinze anos, e livrar-te-ei da mão do rei das sírias, e a ti, a esta cidade, eu defenderei a esta. Ponto. Amém? Amados do Senhor, olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde. O rei Ezequias era servo de Deus. A palavra de Deus diz que ele era temente ao Senhor, andava nos seus caminhos. Ezequias adoece de uma enfermidade. Então Deus manda Isaías avisar o rei Ezequias que colocasse a sua casa em ordem, porque ele iria ser recolhido. Deus iria levá-lo. Amém, amados? A palavra de Deus está dizendo que o rei Ezequias, por ele saber da integridade do seu coração, por ele saber do compromisso que ele tinha com Deus, por ele saber das suas boas obras que ele tinha feito, com Deus, ele chorou e clamou ao Senhor. A palavra de Deus diz que o rei se prostou diante de Deus e começou a questionar. Senhor, andei reto diante de Ti. Senhor, fiz a Tua vontade. Fiz tudo que estava ao meu alcance. E agora Tu vai me levar? Ele chorou. E sabe o que aconteceu, amados? A oração do rei Ezequias comoveu o coração de Deus. Ele andava reto, tinha argumento para argumentar com Deus. A ordem já era decretada de morte. A ordem já tinha, Deus já tinha decretado a sua morte. Coloque a sua casa em ordem. Serás recolhido. Amém, amados? O que a palavra de Deus está nos ensinando hoje, nesta tarde, é que se você tiver crédito com Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Mesmo que a sua sentença seja de morte, Deus está falando que Ele ouve a oração sincera daquele que se humilha perante ao Senhor. Deus deu oportunidade ao rei Ezequias e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Você sabe o que isso significa? Você ter mais 15 anos de vida quando a sua sentença é a morte? Você sabe o que significa Deus olhar para ti, decretar a tua morte, você se prostar diante dEle e Ele dizer para ti, por causa da tua oração, eu te acrescento, mais 15 anos de vida. Eita glória a Deus! De repente você está aí se pensando, eu sou digna disso? Estou no leito de enfermidade? Estou morrendo? A minha morte já está sendo decretada? Amados do Senhor, se você se acha sem crédito com Deus, se coloque diante dEle agora. Se coloque diante dEle. Se proste, se humilhe, confesse. Clame ao Senhor e Ele ouve a tua oração e mesmo que a sua sentença seja o leito de morte, Ele te tira de lá e te salva, te cura e ainda te acrescenta a vida. Amém, amados? Deus, Ele fez isso. Nesse momento no qual o mundo se encontra um caos, tem muitas pessoas com depressão, tem muitas pessoas entrando em pânico, muitas pessoas com medo da enfermidade, da praga que assola o mundo. Mas Deus, Ele está confirmando através da Sua Palavra. Se clamasse, se humilhasse, se orasse, eu ouvirei. E mesmo que a tua sentença seja de morte, eu te darei vida, te acrescentarei anos de vida. Deus está falando isso para mim e para você. Não temas as pragas. Simplesmente confia no Senhor. Amém, amados? Aleluia! Vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando Ele chegar, vou convidá-lo a entrar em minha casa. Isso é tudo o que preciso, isso é tudo o que mais quero. Estou desesperado para ter Sua presença em minha vida, em minha casa. Você aí de casa, chame Ele! Entra em minha casa, vem seiar comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é teu lugar. Convido o Senhor Jesus para entrar na tua casa, para entrar na tua vida, para entrar no teu coração. Pai, nesse momento, eu entro em oração pelas famílias, papai querido. Neste dia, papai querido, eu te apresento cada família, cada pessoa que está comigo orando nesse exato momento, que está com seu coração entristecido, que está com dúvida no coração, Senhor, querido Espírito Santo de Deus, vai ardentrando cada casa, vai ardentrando cada família. Meu Deus, repreende toda a enfermidade, repreende todo o mal, toda a praga, seja lançada por terra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, com a autoridade do teu nome, eu abençoo cada pessoa que participou, hoje na estreia desse programa, eu abençoo as pessoas da live no Facebook, eu abençoo as pessoas do YouTube, eu abençoo as pessoas que estão nas suas casas, com suas TVs ligadas, aqui no nosso programa, eu te abençoo em nome de Jesus. Não tema nenhuma praga, lembra do rei Ezequias que orou e clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu do céu a sua oração, olha que a enfermidade dele era para a morte, a sentença dele era para a morte, mas o Senhor decretou a cura, e ainda acrescentou 15 anos de vida, Deus acrescentou, porque o rei Ezequias, ele orou, amado, deixa eu te dizer uma coisa, nessa tarde, não adianta ser rei, não adianta ser pequeno, grande, médio, não tem, não tem tamanho pra Jesus, abasta você orar, não tem cargo, não tem altura, não tem tamanho, você se proste diante de Deus, e clame ao Senhor, você deve estar na sua casa se perguntando, eu sou falha, pecador, eu não tenho dignidade de orar ao Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem autoridade, Deus, Ele te dá autoridade, ore ao Senhor pela tua casa, pela tua família, e determina que praga alguma chegará à tua tenda, em nome do nosso Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Amém.